Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é de um café da manhã, bem fácil de preparar, saudável e vai te deixar cheio de energia. Vou dar dicas também de como preparar um ovo frito na água perfeito. Os ingredientes que eu tenho aqui para o café da manhã, eu tenho abacate, pão integral e ovo. Vou iniciar a receita preparando o ovo frito na água. Para fazer o ovo, é só colocar a água na frigideira até a metade. Deixar a água ferver. A água ferveu, agora eu vou colocar o ovo devagar para ele não espalhar muito. Vou contar 30 segundos, aí eu vou desligar o fogo e deixar o ovo dentro da água quente por mais ou menos de 4 a 5 minutos. Depois disso é só retirar e servir. Enquanto o ovo descansa, eu vou preparar o pão e o abacate. Música Música Curtei o abacate aqui. Em fatias bem fininhas. Agora eu vou colocar limão. Para esse abacate não ficar escuro, para não escurecer, tá? Terminei aqui. Agora é só pegar aqui e reservar aqui para depois montar o prato. Então, gente, pão torrado. Olha o ovo. Ele descansou, então já está prontinho para usar. Meu pão integral está, já está torradinho. E o abacate cortado. Agora eu vou montar aqui o café da manhã. Agora aqui é só colocar o abacate aqui, ó. Cortei o abacate bem fininho, tá? Agora é só espalhar ele aqui em cima do pãozinho. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino aqui. Vou colocar agora sal e salsinha. Mas o tempero em cima você pode colocar o que você quiser, tá? Vou colocar um pouquinho de sal aqui embaixo. Depois eu vou colocar mais em cima do ovo, que o ovo não tem sal. Olha como esse ovo está bonito, gente. Se você seguir todas as dicas aí, você vai conseguir fazer um ovo frito perfeito, tá? Se você gostar dele mais durinho, pode deixar ele mais tempo, um pouquinho na água quente, tá? Deixar escorrer aqui a água. Agora é só acrescentar aqui em cima. Com bastante cuidado para o ovo não cair, tá? Tudo desse jeito. Olha como ficou bonito. Agora eu vou colocar sal aqui em cima, com algumas ervas, porque não tem sal. Um ovinho. Prontinho. Vou colocar mais um pouquinho de pimenta aqui. Pra dar um gostinho. Tá aqui o café da manhã. Temos gordura boa, proteína, carboidrato. Isso aqui vai te deixar, gente, saciado mais tempo. E vai te dar energia, sem contar que é um café da manhã muito saudável. Se você falar assim, André, eu não como pão, você pode trocar aí por uma omelete de aveia, tá? E fazer a mesma coisa. Não se esqueça de deixar um like, porque isso vai ajudar muito aqui no canal. E a dica que eu dou, que esse café da manhã pode ser também o seu lanche da tarde. Aí, se você quiser que eu trocar algumas coisas, você pode acrescentar até um tomatinho, uma alface aqui. O que você gostar, tá bom? E pode transformar no seu lanche da tarde. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.